Nessa perspectiva, o senhor acha que um atacadão aqui, um atacadista tipo açaí, o próprio atacadão, prejudicaria o pequeno comerciante ou não? Não. Por quê? É, então, porque a Tibaia tem mercados de bairro, vários mercados. Aí nós estamos falando assim de um atacadista, o atacadista ele fornece para os pequenos. Tudo bem que ele é aberto, ele é aberto ao varejo. É. Não só o atacado, mas ao varejo, o público que compra. Mas eu acredito que não, eu acredito que não, um atacadão, um açaí, porque ele vai gerar emprego e renda. E tem a conveniência também do mercado de bairro, ninguém vai sair do bairro para... E o mercadinho de bairro, ele não sofre, ele não sofre para... Até porque ele vai lá no atacadão, compra as coisas no atacado e bota o preço dele lá na ponta, para o varejo. Bota a ponta dele lá na... Ele não produziu aquilo. Ele vai pegar lá no carrinho, que nem eu vejo. Tem uma promoção de leite lá no atacadão. Ou vejo os pequenos mercadinhos tudo correndo lá. Tem uma promoção da sua, os caras correm lá, porque ele sabe que ele vai ter o lucrinho dele ali naquela ponta. Isso aí. Então são essas coisas, eu sei que de repente tem os mercados locais, de região, mas eu acredito que a pujância de um município, a gente tem que fazer tudo, tem que fazer um estudo de impacto social. Sim. Impacto social. Esse é o estudo. O prefeito que vai trazer qualquer comércio, qualquer coisa de benefício, faz um estudo. Qual o impacto que vai causar no meu município? Qual o impacto negativo e positivo? Não vai afetar, vai gerar desemprego? Vai fechar comércio? Vai acabar com isso ou com aquilo dentro do meu município? Ou vai agregar emprego? Eu preciso trazer emprego para o meu município. Porque a gente com emprego a gente consegue consumir, consegue pagar imposto, consegue fazer uma série de coisas. Consegue comprar no comércio, nos depósitos de material de construção, reformar sua casa, construir sua casa. Então eu acho que o que é para gerar emprego é sempre bem-vindo. Bem-vindo, né? Sempre bem-vindo. Obrigado.